A vida inteira, tudo que eu fiz foi num coração, sabe? Eu ajudei todo mundo no coração, sem esperar nada de volta. Vibrei por todo mundo, ajudei todo mundo a conquistar o espaço deles. Fiz muitos amigos por todos os lugares que eu passei, como continuo fazendo. Então, eu nem vejo sucesso, na verdade. Eu não me vejo como uma pessoa que tem sucesso, não me vejo como uma pessoa famosa, nada disso. Eu me sinto como uma pessoa extremamente feliz e honrada por poder fazer uma coisa que eu amo. Me emociono pra caramba, toda vez, pensando em tudo que eu já consigo conquistar e, sabe, tudo que eu consigo viver, da forma que eu consigo viver. Porque é uma coisa muito especial. Eu sei o quanto foi difícil de batalhar pra conseguir ter isso. Conseguir ter o respeito das pessoas, eu acho que é isso o mais importante, sabe? Você pode ter alguma coisa, né? Mas eu acho que na vida não é pelo ter, é pelo ser. A felicidade não tá no que se pode ter, mas pelo que você é. Então, eu consegui ter isso. Não com outras pessoas, mas comigo, sabe? Eu acho que isso é o mais especial, conseguir ter isso, sabe? Conseguir, eu acho que me formar de uma maneira que eu consiga, sabe, fazer o bem pras pessoas. De alguma forma. Então, isso é bom demais, né? Então, você só atrai energia boa pra você. Então, esse paralelo de poder ajudar as pessoas, da mesma forma, você ter a amizade de uma criança que não tem nada, que olha pra você e te ver como um super hero, sabe? Você poder ser a influência de pessoas que floteiraram, sabe? E poder ter o respeito de pessoas que são muito poderosas. é uma coisa que é muito especial. Eu acho que é uma criança, ela está morta. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não... E o jiu-jitsu ajudou você lidar com isso? É isso que você está dizendo? Eu tenho uns crianças que são super atléticos, super habilidosos. E tem outros que não é mais difícil pra eles. Tem uns crianças que são tímidos, tem os crianças que estão quietinhos, né? E tem outros que falam demais, mais confiantes. Também tem os crianças que a escola é mais fácil pra eles, né? Eles sempre pegando as notas boas. E tem outros crianças que estão, né? É mais difícil pra eles. Tem os crianças que estão sempre fazendo problema na escola. E tem outros que são mais bonzinhos, né? Tipo... Eles... O... Não faz problema, né? E mistura tudo eles, pra eles aprenderem junto, né? Pra um ajudar o outro. O jiu-jitsu é perfeito, eu acho, por isso. Porque o jiu-jitsu dá o que a gente precisa. Se você é o cara meio fora do controle, o jiu-jitsu dá disciplina, né? Deixa você fazer o self-control, faz o mesmo mais controle. Se você é o cara mais tímido, né? O jiu-jitsu dá confiança. Se você é o cara que gosta de brigar, o jiu-jitsu faz um lugar pra você tirar essa energia, né? Então, o jiu-jitsu pode dar o remédio perfeito, resolve o que você precisa, o jiu-jitsu faz pra você. Eu não faço diferença nenhuma da pessoa que não tem nada, não tem o que comer, e a pessoa que tem o mundo, né? Porque na verdade, o que conta é o coração. Se você tem um coração bom, você vai ter sucesso. Se você tem um coração bom, você vai ter sucesso.